...do jornal no Roblox e na edição de hoje nós vamos falar porque o Roblox está começando a nevar sim, está começando ao Natal chegar em alguns jogos, eu vou falar tudo pra vocês Então gente, se inscreve no canal, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, não se perdeu a sua maratona porque nós temos vários vídeos por semana, melhor de ver Então vamos lá Bom gente, o primeiro jogo é o Adopt Me Adopt Me atualizou de Natal, gente Chegou aquele dragão malvado, gente Como é que a gente vai conseguir entrar no castelo, hein? Na próxima tributação a gente vai ver Muitas pessoas, e também dá pra patinar agora, né? Também deu pra patinar no ano passado E parece chegar minigames para a gente conseguir entrar naquele dragão malvado E algumas pessoas estão falando que no Adopt Me vai chegar correio, gente O que vocês acham? Será que vai chegar mesmo o Correio na Adopt Me? Gente, o que vocês acham? E agora vamos falar do... Pit for Prates Pit for Prates, Pit for Prates atualizou de Natal Chegou decorações, chegou novos itens Também chegou... Chegou várias coisas novas Tem como a gente comprar presentes pra dar pros outros Além de muito mais jogos Brawl End Eu não sei muito falar o nome desse jogo É óbvio Chegaram novos óbvios de Natal E, gente E aí? Gente, eu esqueci de falar de algum jogo Comente aqui qual é o seu jogo que eu esqueci de falar Que você queria muito que eu falasse E o que você espera da tradução de Natal Bom, ainda tá começando a nevar Não nevou ainda Bem no coração de todos vocês E até a próxima edição